A Marisa Krolpa. Houve um caso em São Caetano do Sul em que uma estelionatária se passou pela delegada para fazer pequenos crimes nos comércios da cidade. Marisa, minha amiga, minha irmã. Beijão pra você. A senhora acompanhou isso? Teve. Filha da mãe. Mas passou pela senhora? Ou foi por outra advogada? Não, não dava pra se passar por mim porque ela não era parecida comigo, mas eu era a única delegada de São Caetano. Então, assim, aquilo pra mim foi, assim, um despeito, uma afronta, né? Porque eu já tinha ouvido falar que estava dando cheque sem fundo. Naquela época eu usava cheque ainda, né? Hoje já não usa mais. E falando que sou delegada da cidade. Falando que era delegada e tudo mais. E, assim, e eu, nossa, eu fico, né, uma vara quando essas coisas acontecem. E aí, bom, e a minha filha estudava num colégio ali, perto de uma rua comercial lá em São Caetano. E o porteiro, o rapaz que era porteiro da escola, é aquela pessoa que, sabe, tipo, você tem que ter bom relacionamento. A gente boa pra caramba, o Antônio. E, segundo, que, pô, é o cara que recebe tua filha quando você chega, quando você, sabe, sai do carro, ajuda a sua filha a sair do carro com a mochila. Quando você chega, ele vai lá, chama. Então, ele ficou olhando o que está acontecendo. Então, assim, é um cara que tem que estar ligado no movimento. Então, assim, lógico, eu era delegada e o povo, né, tinha um telefone dele. Qualquer coisa, sabe, né, eu era delegada da área ali, então, sabe, tiver qualquer coisa errada, não só com a minha filha, mas tiver qualquer coisa errada por aqui, você me chama. E aí ele me ligou e falou assim, ué, tem uma delegada nova em São Caetano? Eu falei, que eu saiba não, que eu saiba ainda sou só eu, a mais linda, a mais inteligente, delegada de São Caetano, que é a única. Aí, ele falou assim, não, porque tem uma mulher dizendo que é delegada aqui em São Caetano e está querendo fazer compra aqui na área. Dá um jeito. Você vai devagar, enrola, fala pra enrolar ela aí que eu estou mandando a viatura. E ali em São Caetano, 15 quilômetros quadrados, vai rapidinho de um lado a outro, né? No 15 junto? Não fui, porque eles estavam na rua e eu não ia esperar de passar na delegacia, eu falei, ó, vai pra tal lugar agora, tem uma mulher que ela está dizendo que é delegada lá. Chegaram lá, pegaram a mulher lá, realmente, estava com documento falso, tinha até um... Distintivo. Distintivo falso, ela tinha. Sério? É. E aí ela falou que era delegada, aí eu cheguei, ela estava na sala dos investigadores, eu falei assim, eu cheguei lá, olhei pra ela e falei assim, você sabe quem sou eu? Ela falou assim, sei sim, doutora, e abaixou a cabeça. Eu falei, que coisa feia, você vem fingir que é delegada na minha área e achou que eu ia deixar passar batido. Aí eu falei, eu falei, eu falei, grande, por isso, ter leonato, faço caçando documento, enfim, né? Que ela já tinha, ela já tinha dado golpe em outros comércios lá. E, pô, chato, né? Uma mulher ficar se passando por delegada lá e dando, passando cheque sem fundo. Eu falei, não, aqui na minha área, não. Aqui não. Não, e foi, foi, a matéria foi pra, foi pro Jornal da Cidade, não sei se foi, a falsa, é, falsa delegada é presa na Vilagete, alguma coisa assim. Caraca, sim.